Becap é um divisor de águas na pecuária. Seu recorde de produção, cerca de 800 mil doses, e o seu número de filhos diretos, que chega a impressionantes 400 mil na América Latina, não deixam dúvida da expressiva contribuição desse reprodutor para a pecuária. Becap nasceu no dia 17 de outubro de 2000, na fazenda Cherubim da agropecuária CFM. No nascimento, foi registrado como AAP 1653, mas logo depois ganhou seu nome atual, Becap. Sua trajetória de sucesso começou em novembro de 2001, quando participou da prova NUCAT em Uberlândia, Minas Gerais, e foi classificado como o terceiro melhor animal. Logo depois, ele foi comercializado e adquirido pelos parceiros Antônio Carlos Fransolin, Iporanga Agropecuária, Pedro Augusto Ribeiro Novis e Ricardo de Castro Merola. Becap chegou na Serra e Vila Goa em fevereiro de 2002, e suas primeiras doses de sêmen foram disponibilizadas em agosto do mesmo ano, para o teste de progêner do Pint. Três anos depois, em 1º de agosto de 2005, Becap se torna o número 1 do sumário Pint consolidado, com 94 filhos avaliados. Seu primeiro recorde foi em 2006, quando comercializou 50 mil doses em um único ano. Em agosto de 2008, Becap recebeu o troféu Paleta de Ouro, por comercializar mais de 250 mil doses. E como todo reprodutor de destaque, Becap ganhou uma festa de aniversário ao completar 10 anos de idade, com direito a bolo e muitos aplausos. No ano seguinte, em 2011, mais um feito. Becap se torna o novo recordista brasileiro de produção de sêmen na raça Nelore, com mais de 463 mil doses produzidas. Em 2012, o recorde de produção chegou a 600 mil doses. E dessa vez, a homenagem contou com a participação da Princesa Máxima e do Príncipe Diorante, da Holanda. Becap se mantém na liderança das avaliações genéticas nos diferentes sumários. Um ícone quando a referência são as provas. No Pint, ele tem quase 24 mil filhos avaliados. E na NCP, com MGT de 20,09 pontos, são mais de 8 mil filhos. Nesse mês de outubro, Becap completa 14 anos, em plena forma e produção. E a pecuária pode comemorar com ele.